. 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 Não! Alho! Levanta o ponto que agora vai! Pra cada um de 8 e 7 é 4! No meio do Brasil! No meio do Brasil! No meio do Brasil! No meio do Brasil! Já vai no meio do Brasil! Linda! Vamos! Mais um, Alagoas! 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 Que coisa boa! Alagoas! Alagoas! Isso é bom demais! Alagoas! 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 O Brasil aqui para realmente vibrar o truco. Brasil, 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 campeão, hein, Tata? Vai, vai, Brasil. A competência é do Carlos. Em cima da firma. E bora, 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 bora. Tem, 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 tem. E o Paca do jogo 8 a 6. Presidente Rosvaldo. Aqui na Arena, contagiando. Brincando com seus amigos. E tudo que dá história no cenário mundial. Olha aí, Tata. Mata, mata, mata. Mata, Tata. Olha só que virada. E o Paca do jogo 9 a 6. Eu tenho uma manhã. Deixar para o final. Tudo no céu. Eu acho que eu vou virar. Do jeito que está indo. Vamos lá. Vamos lá. Ele jogou. A maior gente vai tomar tudo. A velha que os caras são... Ele não estão... Não está jogando não, pô. Está deixando jogar o tatá. Sem espaguai, sem espaguai.